Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, do capítulo 40 ao 66, nos fala acerca da redenção. Do capítulo 40 a 48, que nós chamamos de o primeiro poema, tratou da promessa da redenção. Do capítulo de número 49 a 57, que nós acabamos de concluir, trata da redenção oferecida. Na primeira parte do poema, que tratou da promessa da redenção, salienta Deus como todo poderoso, suficiente para salvar seu povo. Na segunda parte, que apresenta a oferta da redenção, destaca Cristo como servo de Deus, que efetuou o sacrifício para a salvação do seu povo. Isaías 53, foi levado como ovelha muda para o matadouro. Agora, nessa terceira parte, veremos a realização dessa redenção, isto é, a aplicação da salvação. Salientando ao povo de Israel que deveria aceitar o Messias durante o período da grande tribulação. E a seguir, iriam gozar das bênçãos da salvação no milênio. Apesar de haver muitas referências na terceira parte aplicáveis a qualquer crente, a ênfase de Isaías é basicamente nacional, mais do que individual. Seu tema principal é a salvação do povo de Israel. Essa salvação, ao ser oferecida também nos dias de Cristo, fora rejeitada, mas será aceita nos últimos dias. À medida que vamos estudando, nós vamos ver eventos escatológicos, tais como a grande tribulação, o milênio, a nova Jerusalém, que é Sião, o novo céu, se inova a terra, agora que seria a redenção realizada. Praticamente mostra Israel nos últimos dias aceitando a Cristo. Capítulo 58 e 59 mostram uma necessidade de um arrependimento. Mostra que a religião em si não é suficiente para a salvação. Israel jamais teria precisado de um salvador. Esse povo em geral era um povo religioso, mas raramente vivia de modo a agradar a Deus. Eles ofereciam sacrifícios, mas eram ritualistas em seus sacrifícios. Não agradavam de tudo o Senhor. Apesar de todas as suas formalidades e práticas religiosas, Israel continuava separado de Deus, porque não queria deixar o pecado. Isaías 50, verso 2, diz As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. As tentativas do povo de Israel de cobrir os seus pecados com atos piedosos são comparáveis a um homem tentando vestir-se com teias de aranha. Isaías 59, verso 5 Em face a esse pronunciamento, Isaías conduz a nação a uma oração de confissão e arrependimento. Isaías 59, do verso 9 a 16 Deus responde de uma maneira pessoal a estender seus braços através de Cristo para salvá-los. Diz Isaías 59, 16 Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, 20 Vamos lá, capítulo 58, agora em diante, para estarmos chegando quase à conclusão do livro do profeta Isaías. O profeta que é chamado aclamar em alta voz como uma trombeta e anunciar ao povo de Deus a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Os profetas agora são chamados a predizer, o profeta é chamado a predizer acerca da transgressão do seu povo. Todavia me procuram e falo cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Note que o povo jejuava, o povo clamava, era um povo tipicamente religioso, com o seu formalismo, mas Deus mesmo assim não respondia. Eis que para contendas e debaldes jejuais, Deus diz, e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Clamarias, chamarias isso, tu a isso, jejum e dia prazível ao Senhor? Eles jejuavam, mas continuavam oprimindo o pobre, continuavam negando o direito à viúva. E não adianta um ato religioso de jejum, se o coração continua fazendo a maldade. O que Deus quer, o que Deus pede como jejum? Vamos ver agora, capítulo 58 de Isaías, mostra o jejum verdadeiro. Deus diz, porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade. O jejum que Deus quer é uma conversão, que a pessoa deixe o caminho ímpio, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Deus queria que todo o jugo que eles tinham posto, jugos da impiedade, jugo desigual que havia, Deus queria que fosse despedaçado esses jugos. Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto. O que Deus esperava? Que a pessoa repartisse o pão com faminto. Tem gente que às vezes até na hora de comer, ora, ó Senhor, eu te agradeço por esse prato, comida, por essa comida, mas lembra dos pobres, das viúvas. Aí, se eu ouvisse Deus falar, Deus ia falar, eu me lembrar? Quem se esquece é você. Você é que não lembra de compartilhar o teu pão? Você é que não lembra do pobre e da viúva? Você é que não lembra daquele que não tem o que comer, não é? Olha, porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto? Em vez de ele estar jejuando, ele, quando entregava o jejum, comia e olhava para o faminto e não dava nada. Deus diz que o jejum que ele escolheu é que eles fizessem o bem, que eles praticassem o bem, que repartam o teu pão com faminto e recolhem em casa os pobres desterrados. Ele esperava que ele tivesse uma atitude de ajudar o pobre, o necessitado. E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. Ou seja, o jejum que Deus queria era que o povo fizesse o bem, o bem para o próximo. Está vendo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo e ama a Deus, cumpre a lei do Senhor. Então, se eles fizessem isso, se eles recolhessem o pobre, atendessem o necessitado, compartilhassem o pão, olha a promessa de Deus, Isaías 58, 8. Então, romperá a tua luz como a alva, igual o sol quando está nascendo, rompendo a todas as trevas e aparecendo. Então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Que promessa maravilhosa para eles, que se eles atentassem em acolher o pobre, o necessitado, que a luz deles então brotaria, a justiça iria diante da sua face, a glória do Senhor seria a retaguarda deles. Verso 9, aí Deus diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Não adiantava eles clamarem, não amando o próximo. Quem não ama o seu próximo não conhece a Deus. João diz isso na sua carta. Então, quem ama agora o próximo, clamarás e o Senhor te responderá. A razão que Deus não estava ouvindo e vendo e atentando ao jejum que eles faziam de puro formalismo é porque eles tinham fechado o clamor ao ouvido, ao clamor do pobre. Fechados os ouvidos ao clamor do pobre. Provérbios diz isso. Aquele que fecha o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e Deus não ouvirá. Então, clamarás agora e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo. Estender do dedo e o falar a vaidade. Deus queria que ele estendesse pelo menos o dedo para ajudar e parasse de falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta, então, de novo, a tua luz nascerá nas trevas. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. O que Jesus espera? Que nós ajamos como luz. Que façamos o bem. Que nós sejamos as mãos e os pés e os olhos e os ouvidos de Deus aqui na terra. Para ajudar o pobre e o faminto. Se abrires a tua alma faminta e fartares a alma aflita, então, a luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares secos. Quando nós fazemos o bem, o bem vem a nós. E fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado. Jardim regado lembra o jardim de Deus. Jardim do Éden. Deus quer que nós sejamos esse jardim regado. E como um manancial cujas águas nunca falte. Deus espera que nós sejamos um manancial para abençoar vidas. Que nós sejamos uma fonte de bênção. Aonde o sedento necessitado vem. E nós possamos saciar a sede dele. Manancial de vida. E os que de ti procederem, sua geração, edificarão os lugares antigamente assolados. Os que vierem de ti vão edificar tudo aquilo que foi destruído por causa do pecado, da iniquidade. Edificarão a cidade. E os que procederem de ti, edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás fundamentos de geração em geração. E clamar-te-ão ao reparador das roturas e o restaurador de veredas para morar. Aí sim a cidade seria edificada, fortificada, de geração em geração. Chamariam-te de reparador de roturas que cobre as roturas e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado. De fazer a tua vontade. No meu santo dia. Eles estavam profanando o sábado. Olha só. Se desviares o teu pé do sábado. De fazer a tua vontade no meu santo dia. O povo realizava a sua própria vontade. Em vez da vontade de Deus. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Digno de honrar. E se o honrares não seguindo os teus caminhos. Nem pretendendo fazer tua própria vontade. Nem falar as tuas próprias palavras. Porque o sábado era santo do Senhor. Isaías 56 já tinha isso. Acerca do sábado. O povo estava violando o sábado. Fazendo sua própria vontade no sábado. Em vez de adorar ao Senhor nesse dia. Isso pode se aplicar no sábado. E para aqueles que no domingo deixam de ir à casa de Deus. E fazem sua própria vontade. Também estão violando o dia santo do Senhor. E se fizeres deixar de fazer. Nem falar as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei como a herança de Jacó teu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Olha só. Deus queria que eles guardassem o dia. Um dia digno. Nesse caso era o sábado. Para que eles pudessem guardar esse dia como dia santo. O que Deus quer? Que nós tenhamos pelo menos um dia para adorá-lo. No caso de Israel era o sábado. No caso dos cristãos escolheram o domingo. Que esse dia seja santo. Que seja consagrado. Que nós não tiramos esse dia. Muita gente tira esse dia por seu próprio prazer. Em vez de adorar a Deus. Seja sábado. Seja domingo. O dia que você escolher. Seja fiel em tirar um dia santo ao Senhor. Verde capítulo 59. Agora Deus vai mostrar a necessidade de um intercessor. Mas ele não vai encontrar nenhum. Pelo que o seu próprio braço trouxe a intercessão. Olha só. O capítulo 59 começa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Uma mão encolhida. Para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado. Nem o ouvido de Deus estava agravado. Para não poder ouvir. Mas olha o que impedia Deus escutar. E aqui serve para nós também entender o que impede Deus escutar a oração. Olha aí. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Não adiantava praticar o ritualismo. Fazer sacrifícios. Animais. E continuar no pecado na iniquidade. É o que muita gente hoje também faz. Vai à igreja, mas continua no pecado. Não solta o pecado. Não para de pecar. E aí não adianta. Deus não quer o puro formalismo. Coisas que limitam, impedem Deus de nos ouvir. É nossas iniquidades. Outra coisa que impede Deus de ouvir é a incredulidade. Você pode ver iniquidades. Isaías 50, versos 1 e 2. Jeremias 5, 25. Nossas incredulidades impede. Mateus 13, 58. Mateus 17, 20. Nosso egoísmo. Tiago diz que pedi e pedi esmalco. Porque pede por vosso próprio deleito. Tiago 4, 3. Nossa rejeição. Nós rejeitamos o plano e o propósito de Deus. Impede Deus de nos ouvir. João 11, Mateus 23, 37. E nossa rebelião. Quando somos rebeldes, desobedientes. Impede Deus de nos ouvir. Números 16, 30. Isaías 63, 10. Iniquidade resulta em separação de Deus. E exige confissão. Nossas iniquidades impedem o agir de Deus. E é preciso que nós confessemos. Olha o verso 3. Diz aí a 59. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Era um povo violento que derramava sangue. Matava as pessoas. E depois iam orar. Como Caim, que derramou o sangue de Abel. Mãos contaminadas de sangue. Alguns até dizem que o que deu o sinal que Deus pôs em Caim. Deixou sua mão sempre vermelha de sangue. Para mostrar que ele era um homem que tinha a mão contaminada de sangue. E os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam falsamente. Sabe a pessoa falsa? Que diante de ti, ai queridinho, meu amor. E depois nas tuas costas falam mal de você. Lábios falsos. Deus abomina lábios falsos. Deus abomina falsidade. Imagine só derramar sangue. Sangue do seu próximo. A ninguém é dado o direito de tirar a vida senão Deus. E a vossa língua pronuncia perversidade. Olha, cuidado com os lábios perversos que só falam de coisas perversas. Nosso falar deve ser um falar santo. Nós devemos falar de acordo com a palavra Deus. Devemos ser honestos, verdadeiros. Não derramar sangue inocente. Ninguém há que clame por justiça. O povo praticava injustiça. E depois queria que Deus os ouvisse. Ninguém há que clame por justiça. Nem quem compadece em juízo pela verdade. Os juízes eram corruptos. Eles não julgavam a causa do pobre e do necessitado. Eles se vendiam por presentes, por suborno. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Deus não se agrada disso. Confiar na vaidade, andar falando mentiras. Concebe o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de balisco. Tecem teias de aranhas. Não é? Eles teciam, dizem que eles tentavam tecer teias de aranhas. E se vestir dessas teias. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. Porque estava cheio de veneno. E apertando sai deles uma víbora. Ovos de balisco apertando sai víbora. Eram como víboras. Jesus disse, como podeis falar coisas boas sendo más? Não é? Pessoas são víboras. Jesus chamou aquele povo raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Também João Batista chamou o povo de raça de víboras. As suas teias não prestam para vestes. Imagine só um homem tentando vestir-se de justiça com teias de aranha. Por isso que diz aqui no verso 6. As suas teias, teias de aranha, não prestam para vestes. Nem se poderão cobrir com as suas obras. Porque as obras deles eram más. Como é que eles iam se cobrir com elas? As suas obras são obras de iniquidade. E obra de violência nas suas mãos. Derramavam sangue inocente. Matavam o seu próximo. E depois queriam que Deus ouvisse. Os teus pés correm para o mal. E se apressam para derramar o sangue inocente. Está vendo? Estavam prontos a mandar matar, a executar as pessoas. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Deus olha o pensamento do homem. Deus sonda o coração. Deus vê o que está no coração e os pensamentos. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. O que havia? Havia aqueles que se escondiam nas covas para atacar o pobre, o inocente, roubá-los. Eram covas de iniquidade. Por isso diz destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Jesus conta uma história que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Era isso que havia. As estradas de Israel era perigosa. Porque havia sempre aqueles que saqueavam, roubavam, matavam, batiam na pessoa, derramavam o sangue inocente. E depois iam lá diante do Senhor clamar. Oh Senhor, ouve a nossa oração. Que povo violento, que povo mau, que povo desonesto havia e ia clamar. Eram como suas obras de justiça, eram como teias de aranha. Verso 8 Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Não conhecia o caminho da paz, não praticava a justiça. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Eram veredas tortas, tortuosas. E todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Só faziam guerra, não tinham paz em suas obras. E hoje não é diferente. O homem está mais preparado para a guerra, para derramar o sangue do seu próximo. Do que para promover a paz, o amor. Essas coisas não se fala, né? Hoje se fala muito em derramar sangue, em matar o próximo. E naquela época também, você vê os conflitos que existem em Israel, bombas que explodem. Os palestinos põem, aí vão os israelitas, se vingam, jogam míssil, destrói, destrói sangue e derrama sangue inocente. Como se Deus quisesse isso, que o homem matasse o seu próximo. Por isso, o juízo está longe de nós. E a justiça não nos alcança. É por isso, uma terra corrompida, uma terra que derrama sangue, como é que a justiça vai alcançar? Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. A escuridão e as trevas é tanta, que Isaías vai dizer, apalpamos as paredes como cegos. O povo estava cego, apalpava as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. Olha a cegueira espiritual. Não adianta matar o próximo, promover guerra, iniquidade e depois ir lá, Deus, ouve a minha oração. Que falsidade é essa? Andamos como nas trevas e nos lugares escuros, somos como mortos. Todos nós bramamos como urso. Ele usa uma metáfora do urso lá na cova, bramando. O urso normalmente ficava também na escura, bramamos como urso, continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece, porque a terra está cheia de violência, cheia de maldade. Esperamos, ele não aparece. Pela salvação, está longe de nós. Como é que espera ser salvo fazendo isso? Não é a mesma coisa, nos nossos dias se matam crianças pelo aborto, se fazem a maldade, existe violência nas ruas. Como é que se espera que a salvação chegue? Esperamos a salvação e não aparece. Ela não aparece pela salvação. Está longe de nós. Verso 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. A única coisa que o povo conheceu era a iniquidade, a maldade que havia. Com o prevaricar e o mentir contra o Senhor. Prevaricavam, mentiam contra o Senhor e retiramos-nos do nosso Deus. Viviam retirados. Viviam como se Deus não existisse. E o falar era o falar da opressão e o falar de opressão e rebelião. Era tudo o que eles falavam. De oprimir o próximo, de se rebelar e o conhecer e o espectorar do coração. Palavras e falsidade. Jesus também falou isso. Esse povo envolve-lo com seus lábios, mas o coração está longe. Palavras e falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás. Palavras e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. A violência era tanta que a pessoa que se desviava do mal estava arriscada a ser despojada. É como nos dias de hoje. Parece que quem quer procurar viver certo, correto, parece que está andando errado. Parece que o comum é andar errado, como todo mundo, não é? E aquele que se arriscava a se desviar do mal, arriscava a ser despojado. E o Senhor ouviu. E foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Aonde não há justiça, prevalece a injustiça. O mal. E viu que ninguém havia. E olha só. Deus procura um intercessor e não acha. E viu que ninguém havia. E maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Ninguém. Não havia um justo sequer. Todos nós nos fizemos inúteis. Diz. Não é? Todos pecamos. Então o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma coraça. Não é? Por isso que diz que a armadura do crente é a coraça da justiça. Paulo diz. Tomai toda a armadura. A coraça da justiça. Pratique a justiça. Porque se revestiu da justiça como de uma coraça. E pôs o elmo da salvação a sua cabeça. Olha aí. Paulo baseou a armadura de Deus em Efésios 6. Que ele descreve do verso 12 até o 18. Em Isaías 59, 17. Ele baseou. Porque se revestiu de justiça como uma coraça. E pôs o elmo da salvação na sua cabeça. O capacete da salvação. E tomou vestes de vingança para a vestidura. E cobriu-se de zelo como um manto. Tá aqui uma armadura. Armadura do crente. Coraça da justiça. O elmo da salvação. O capacete da salvação na cabeça. O zelo do Senhor. E essa coraça é o próprio Cristo. Conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor os seus adversários. Deus recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Deus dará as ilhas a sua recompensa. Então, Teberão, o nome do Senhor desde o poente. E a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quando o inimigo vem, o Espírito estende a sua bandeira. Por isso que o homem deve andar no Espírito, ser guiado, controlado pelo Espírito do Senhor. E virá um Redentor a Sião. Quem é o Redentor? Cristo. Virá o Redentor a Sião. E aos que desviarem da transgressão. E Jacó diz o Senhor. Quanto a mim. Olha o conserto do Senhor. Conserto eterno. Uma nova aliança. Quanto a mim. Esse é o meu conserto com eles. Diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti. Ah, o conserto da nova aliança é Deus colocando o seu Espírito em nós. O meu Espírito está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca. Não se desviarão da tua boca. Nem da boca da tua posteridade. É por isso que quando recebe o Espírito, as pessoas falam em outras línguas. Anunciam as grandezas de Deus. Outros profetizam. Porque as palavras de Deus na boca. Não se desviarão da tua boca. Nem da tua boca da tua posteridade. Nem da boca da posteridade da tua posteridade. Então o Espírito estará sobre nós. Sobre a nossa posteridade. Nossos filhos. E filhos dos filhos. Nem da boca da posteridade da tua posteridade. Diz o Senhor. Desde agora e para todos sempre. Amém. Com isso nós concluímos Isaías capítulo 59. Olha só como Deus pede que nós não sejamos apenas religiosos formalistas. Mas que nos vistamos da justiça. Que andamos guiados pelo Espírito. Que aceitamos o conserto do Espírito do Senhor sobre nós. Amém. Eu espero que esses dois capítulos tenham servido para você entender o que Deus pede. Qual é o tipo de jejum. Qual é o tipo de jejum. Capítulo 58. O que Deus pede que nos apartamos do mal. Da iniquidade. E sigamos o caminho da paz. Deus vos abençoe. Nós voltamos para comentar o capítulo 60 e 61 do profeta Isaías. Nos restam alguns capítulos para concluir. Apenas sete capítulos. Esse último cântico da realização. Onde vai também falar de novos céus. Nova terra. Que é a promessa de Deus para nós. Amém. Ajude a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no Youtube que comenta a Bíblia para você. Capítulo por capítulo. Verso por verso. Ao entrar no nosso canal clique na foto. Vai aparecer um menu. Você vai no playlist. E ali você acha as pastas. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Isaías. Muito em breve teremos todos os livros da Bíblia para você comentado. Deus vos abençoe. Ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus. O amor de Deus nosso Pai. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos vós. Amém e amém. Deus vos abençoe.